Não, você não leu errado. Aparentemente, Jensen Huan, o CEO da NVIDIA, acredita que as placas de vídeo serão extintas nos próximos anos. E pra que a gente entenda toda essa história, eu peço pra que vocês deixem aqui o like de vocês no vídeo e se inscrevam no canal porque ajuda demais pra que a gente chegue logo a 400 mil inscritos, beleza? Outra coisa, eu também gostaria de agradecer muito a todos vocês que apoiam o meu trabalho e que deixam comentários legais como esses aqui. E pra quem não sabe, eu lancei recentemente um ebook que já tá fazendo muito sucesso chamado Os Mitos do Hardware, onde você aprende a desmistificar um monte de informação errada que passam pra vocês, além de muito conteúdo que tira suas dúvidas se você é uma pessoa que tá aprendendo ou se você é um técnico de informática e precisa de um guia pra que você consulte vez ou outra. Então caso você tenha interesse, passa lá na página de vendas que vai tá aqui na descrição e fixado nos comentários e verifique do que é o produto. Se você comprar e não gostar, você pode pedir reembolso em até 7 dias, beleza? Agora vendo a notícia que saiu, né? GPU será substituída por IA em até 10 anos, disse o da NVIDIA. Quando Jensen Juan ajudou a fundar a NVIDIA em 1993, o mercado relacionado a gráficos em 3D, placas de vídeo e tudo que os cerca era outro. A empresa estabeleceu todo um pioneirismo relacionado aos chips gráficos, criando inclusive aquela que é considerada a primeira GPU moderna, a NV10. Mas até quando esse modelo de mercado tradicional de placas de vídeo seguirá, considerando o franco desenvolvimento de IA e o próprio investimento cada vez mais significativo da NVIDIA? Nas palavras do próprio homem que ajudou a construir um império sobre chips gráficos e placas lendárias, uma mudança total está prestes a acontecer. Durante uma sessão de perguntas e respostas na GTC 2024, Juan foi bem direto ao comentar o que ele entende como o futuro para esse mercado. O executivo aponta que, considerando uma realidade cada vez mais presente em que tecnologias como o DLSS trabalha como um auxiliar na reindemização, um panorama em que GPU poderia ser completamente substituída por uma NPU é bastante provável. Abre aspas, como alguém que usa frequentemente o upscaling DLSS já estou acostumado com jogos parcialmente reindemizados por IA. Com isso em mente, a ideia de minha GPU se tornar subserviente ou substituída por uma unidade de processamento neural, NPU, não parece um futuro impossível. Fecha aspas. Devido ao momento cada vez mais positivo da NVIDIA sobre tudo que está relacionado a IA, Jensen tem adotado uma linha de pronunciamentos públicos colocando nesse futuro o que ele projeta, em que sua corporação é um player central nesse serviço. Na verdade ele só está vendendo o próprio peixe dele aqui, dando essas declarações, mas vamos ver mais o que acontece aqui. Juan também traçou um paralelo com a OpenAI e a Sora, ferramenta de geração de vídeos baseadas em IA, que deve ser lançada em 24. O executivo trouxe o ponto sobre o quão rápido as plataformas generativas estão avançando. Tecnologia de upscaling e geração de quadros que são cada vez mais utilizadas em jogos. Também seguem evoluindo rapidamente. E aí aqui, falando sobre o Playstation, tá aí tá aqui ó. A projeção de Juan fala em um prazo de 5 a 10 anos para essa nova realidade em que unidade de processamento gráfico tradicional perca espaço para alguma coisa nova. Alguma coisa nova assim, né? Ele já sabe o que que é, mas ele não pode falar. Alguma? Ó pessoal, tem um negócio novo aí, né? Mas vai saber também, né? Tá lá no bar só se fala nisso, mas ninguém sabe também o que que pode ser. Abre aspas, eu acredito que estamos a menos de 10 anos de distância, em 5 anos a partir de agora. Você provavelmente estará no meio onde tudo estará mudando em tempo real e todos dirão, olha, veja isso, realmente está acontecendo. E aí você só precisará fazer as contas, já estamos há 2 anos nisso. Dentro destes 10 anos? Provavelmente. Nós provavelmente já estamos no segundo ano disso. E aí eu lhe diria que seria algo entre os próximos 5 a 10 anos, em algum lugar no meio. Acredito que seja o caso. Fecha aspas. A posição de Juan também levanta outro ponto muito importante. Até quando rodar games em resoluções altas como 4K de forma nativa será importante? As tecnologias baseadas em ar podem transformar totalmente esse tradicionalismo, calcado no hardware bruto. Algo do passado? Comente abaixo. Faltou aqui uma acentuação, mas tá de boa, né? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, né? A gente tem algumas... A gente tem algumas coisas importantes nesse discurso dele. O primeiro é aquilo que eu já falo há bastante tempo, né? Eu não vejo o PC Gamer como algo imutável. Eu não vejo que esse conceito todo aqui, toda essa palhaçada que a gente tem de gabinete, monitor, teclado e mouse, seja algo que dure por muito tempo. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, sobre o choque de realidade que eu tomei, quando eu percebi que o meu primeiro processador, que foi um Pentium 3, em 2011, tinha 11 anos de existência. Ele era extremamente ultrapassado. Só que o processador de 2011 que você encontra hoje no mercado não me parece tão ruim assim pra que você utilize, não é? Então, a tecnologia, ela explodiu dos anos 90 em diante. Então, cara, é um negócio muito recente se você pensar. Esse conceito de PC Gamer, de PC Doméstico, é algo muito recente. E as IAs, elas estão, de fato, evoluindo numa velocidade absurda. Eu também quero fazer um vídeo sobre IA, mas vai ficar por um tempo mais afastado porque vai ser um vídeo um pouco polêmico. Então, eu não acredito que o PC Gamer será isso que a gente tem hoje pelos próximos 10, 15, 20 anos. Eu acho que é uma coisa que ela vai ser totalmente aposentada e dará espaço a uma coisa nova. É ruim? Olha, eu honestamente acho que não importa, né? O que importa é o quanto a gente vai poder pagar, porque se mudar pra algo muito caro, daí fica inviável. Ao mesmo tempo que se for algo muito melhor e que tiver um preço justo, a gente não se importa de que mude, né? Pelo menos eu não me importo. Essa é a primeira coisa que tem nesse discurso. A segunda coisa, obviamente, é o fato de que NVIDIA está muito envolvida com IAZ. Então, assim, quando ele fala, ó, vai mudar, hein? Não sei, hein? Talvez a IA vai dominar tudo. É porque o cara já sabe de alguma coisa, já tem algum projeto em desenvolvimento, ele só deu essa margem de tempo pra que a gente especule o que seria e quanto tempo realmente levaria. Mas eu vejo como um fato, tá? Eu acho que placas de vídeo serão aposentadas. Em quanto tempo? Bom, pode ser que em 10 anos mesmo, pode ser que em menos. Só que vai chegar uma hora, cara, que não vai ter mais por que existir. Pensa comigo, hoje você tem empresas que trabalham fortemente nesse lance de jogar em nuvem, né? A Microsoft provavelmente é o carro-chefe disso. Você paga uma assinatura, tem um hardware minimamente aceitável, um notebookzinho fraco já deve servir. Você simplesmente loga, tem uma conexão com a internet boa e você joga sem precisar do processamento bruto na sua casa. Isso é muito legal e é uma coisa que provavelmente será o padrão daqui uns anos, tá? E daí eu não sei quantos anos serão, se daqui a 15, daqui a 20. Só que assim, do jeito que as coisas estão avançando, eu acho que será muito rápido de que isso aconteça. Então assim, se você tem um mundo no qual tá tudo sendo jogado em nuvem, tá tudo num servidor, tá tudo rodando numa super fábrica com milhares de computadores, Por que que essa mesma indústria vai começar a fabricar uma nova geração de placa? Isso é complicado porque hoje uma empresa, quando ela cria uma tecnologia, ela gasta muito dinheiro, assim, é um negócio bizarro. Pra Intel criar um chip que trabalha com tantos nanômetros, vai fácil um bi de investimento pra que isso aconteça. Então, não é melhor que ela pegue essa tecnologia que ela já tem e ao invés de tentar entregar algo mais refinado pro consumidor e gastar bilhões, ela simplesmente transforma isso no processamento bruto pra que você jogue sem que você tenha que comprar a peça e assim ela lucra com o seu plano de assinatura. Outra vantagem de fazer isso é que quando se tem um serviço de plano de assinatura acessível, os jogos que utilizam Ronaldos, eles param de existir, né? Fazendo então com que a indústria dos games ganhe muito dinheiro com isso. A Steam mesmo ia faturar? Cara, é bizarro, né? Se hoje ela já fatura muito dinheiro, você imagina num mundo onde as pessoas não usam mais o Ronaldo pra poder jogar. Não acho isso impossível, inclusive. Acho que é só uma questão do plano ser barato mesmo que as pessoas serão mais envolvidas em pagar pelo jogo. Então eu posso ditar qual vai ser o fim da placa de vídeo? Não, eu não posso porque eu não tenho bola de cristal. Mas se eu puder dar um palpite, eu realmente vou na vibe desse maluco aí e é no máximo 10 anos e acabou. E aí não vamos ter mais a RTX CL12000? Vai ficar por isso mesmo? É tipo videogame, eu não acho que vamos ter um Playstation 7. Eu acho que o 5 provavelmente tá nas últimas, né? Mas se bem que uma vez eu falei que não ia ter nada além do Windows 10 e eu quebrei a cara. Então talvez não seja interessante confiarem muito em mim. Mas o que vocês podem confiar é que o meu ebook tá sensacional, então não perca tempo, tá? Enquanto tem hardware, você tem que comprar o ebook pra que você aprenda sobre o hardware. Deixa abaixo sua opinião. Eu espero que você participe. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais, pessoal. Fui!